Os fãs avisaram. O seu caminho. O seu lugar acabou. Mas fica a boca. Não, tá bom. O seu lugar não aguentava. Mas não. Vai estrogar. Fica ruim a boca dele. Tá bom? Onda velha demais. O seu lugar não aguentava. Sozinho vai ser melhor. O seu lugar não aguentava. Aquele é meio de arma. Não vai. Há quatro horas e meia de jogo. Brincadeira. Fé. Vamos. Vamos botar. Vamos. Vamos lá.